Clash of Clans dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje uma estratégia muito louca Aprenda a meter 100% em CV9 Sem utilizar nenhum feitiço, mano Sim, eu disse sem utilizar nenhum feitiço E não me veio com papagaiadas Porque o ataque foi top, mano Então já fica de olho aqui do lado Tá rolando pra vocês aqui, ó Um Queen Walk, o cara também ali, ó O Alegria, ou Alegria Boa pergunta, né mano? Boa pergunta, muito top aí, ó, pra vocês O ataque, Alegria Atacando muito show de bola Pura alegria Muito bom, né? É isso daí, rapaziada Já levando ali, ó, uma porrada Dos, é... Do rei e da rainha Dos heróis O adversário ali, ó O gringo Tá tomando uma porrada E vai tomar um arregaço Sem utilizar os feitiços Malandro Esse ataque foi top, mano Esse ataque foi top Quer aprender a atacar assim? É só seguir os passos do Alegria Ou da Alegria Boa pergunta, né mano? Cê é louco Eu sei que o negócio ficou louco mesmo Bagulho é doido mesmo, mano Haha, moleque É isso daí O ataque tá comendo solto aqui A rainha tá destruindo tudo aqui pelo lateral Esquerda O rei lá em cima levou bastante edifício Já conseguiu destruir bastante coisa E aí ele coloca uns maguinhos Pra dar uma ajuda também, né? Cê tá vendo aí No replay Que ele coloca alguns magos por fora E o mago não toma dano Porque a rainha tá chamando todas as defesas Ele solta ali, ó Na sequência Alguns lava rounds Dois balões De dois em dois Dois, quatro, seis, oito, dez, doze Lá em cima Com lava rounds na frente E aí as defesas aéreas Acabam pegando somente os lava rounds Não dando muito problema Para os balões Metade da vila já foi pro saco com os heróis A outra metade A parte mais forte Acabou ficando lá, ó Com as teslas Nesses ataques as teslas São as mais perigosas Porque como você não tá com feitiços Você tem que ser muito rápido E tem que dar uma sorte De pegar uma vila bem montada pra isso Então analise a vila antes de fazer isso Mas é uma ótima ideia Olha que ataque É arriscado É arriscado Mas quando termina, moleque É uma alegria só, mano É muito top Pra fazer aí um Trocadilho aí É uma alegria só Esse ataque do alegria, hein Show de bola, né, mano E aí você vai ver que no final, mano Ele faz um Um arco-íris, moleque É pra humilhar, tá ligado? Olha isso daí Um, dois, três Quatro, cinco Seis Moleque Sete feitiços É isso daí, moleque É pra humilhar mesmo Olha que lindo esse ataque, moleque E olha esse arco-íris Pra humilhar O adversário, mano Cê é louco Mereceu Mereceu Puta que pariu Mereceu Show de bola Show de bola Belo ataque da alegria Muito top Isso daí foi pra coroar Uma guerra A guerra muito especial pra eles Pro clã deles Pro Bankai Que foi show de bola Uma guerra de número Número Mano, um número significativo Ali, ó A guerra de número Cem, mano Parabéns aí Ao Bankai Show de bola Muito obrigado por me chamar novamente Tô lá sempre, molecada Se inscreve no canal E deixa aquele like Pra fortalecer Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau